A gente sabe que as plantas estão fixas no solo, então diferente dos animais, quando elas se sentem ameaçadas, elas não podem sair correndo, se esconder. Então, como elas fazem para se defender? Na verdade, existe uma série de mecanismos de defesa. As plantas sabem muito bem como se defender. Tem alguns mecanismos que são bastante visíveis, como os espinhos, a presença de serosidade, látex, substâncias tóxicas. E existem algumas outras formas de defesa que não são tão visíveis assim. Essa questão que a gente tem trabalhado bastante, que é a questão dos voláteis de defesa. Então, compostos orgânicos, substâncias químicas que as plantas liberam quando elas são atacadas. Essas substâncias, elas podem agir repelindo diretamente o herbívoro que está atacando a planta, mas ela pode agir também atraindo os inimigos naturais. A gente fala que a planta pede socorro, pede um auxílio para se defender. São as defesas indiretas, que a gente chama. Feita por outros organismos, que não a própria planta. A gente escolheu a mandioca pela importância dela no estado do Sergipe, no Brasil como um todo. Muitos produtores ganham a vida plantando mandioca, o tanto de produtos que são gerados a partir da mandioca. O principal ácaro herbívoro, que é considerado a principal praga da mandioca, que é o ácaro verde. O nome científico dele é Mononicello Stanajoa. É bastante encontrado aqui no estado. Também trabalhamos com outro ácaro, que é um ácaro generalista, que ataca a mandioca, mas também outras plantas. É o ácaro rajado, que é bastante comum, que é o tetrânico zúrtico. E aí o terceiro nível trófico que a gente está trabalhando, que é um predador, também é um ácaro. É um ácaro predador desses ácaros fitófagos, desses ácaros herbívoros. O que nós observamos foi que a planta de mandioca, quando ela é atacada por esses herbívoros, ela produz diferentes misturas de compostos voláteis, que vão diferir tanto daqueles compostos que são emitidos pelas plantas sadias, quanto entre si. Então cada espécie, ela induz uma mistura diferente de compostos dessa planta. E o que a gente buscou foi verificar se esses compostos podem ser atrativos ou não para essa espécie de inimigo natural, que foi o ácaro predador. Então, ao longo do mestrado, nós observamos o quê? Sim, as plantas emitem compostos diferentes, quando atacadas, e esses compostos são sim atrativos para o inimigo natural. E passado o mestrado, eu entrei no doutorado também, pelo programa de ecologia e conservação, também com a professora Bianca. E, no momento, nós estamos estudando uma outra defesa indireta da planta, que é o néctar extra floral. O néctar, a gente está muito acostumado com o néctar floral, que é o néctar que atrai os polinizadores, as abelhas, as borboletas. Mas algumas plantas, elas produzem esse néctar extra floral. É a produção de néctar, mesma substância açucarada, semelhante ao néctar floral, mas é produzido por outras estruturas da planta. A aplicação desse conhecimento é bastante ampla, principalmente na área agronômica, na área biotecnológica. A gente pode aplicar esses produtos, esses compostos orgânicos voláticos sintéticos no campo, para atrair esses inimigos naturais, então para auxiliar no controle biológico, que é justamente esse controle feito pelos predadores, pelos parasitóides. Tem alguns estudos também, recentes, falando sobre uma vacinação verde, né, nas plantas. Que é justamente expor essas plantas a esses compostos voláteis, que induzem esses mecanismos de defesa, para auxiliar no sistema imunológico da planta, então já deixar ela mais preparada para um possível ataque. Pode ser aplicado de diversas formas na agricultura, para esse controle, né, mais eficiente. O que a gente pretende fazer até o final do doutorado seria terminar a parte de indução do néctar extra floral e verificar a resposta de mais uma espécie de ácaro herbívoro aos compostos induzidos.